Pessoal, vamos lá, então. Olha só, a gente vai seguir aquela parte da química que a gente vê sempre nas sextas-feiras. É um dos temas que vocês vão se deparar aí com a prova de vestibular, tá? Que são as reações químicas. Na última sexta que nós falamos sobre isso, nós falamos sobre as reações de adição envolvendo os alcenos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as reações de substituição. Então nós vimos que, tanto na química orgânica quanto na química inorgânica, é muito comum a gente falar sobre essas reações, né? Reações de adição, aderência, absorção, superfície, etc. e tal. E reações referentes também a reações de substituição. Hoje a gente vai ver um pouco dessas reações aqui de substituição. Acho que eu tô compartilhando com vocês já, né? Eu já tô. Compartilhando. Então tá aí, ó. Você vai ter aí essas reações. Como é que funcionam essas reações, é? Bom, é muito fácil. Porque essas reações aqui, ela lembra muito uma das reações que são mais comuns aí. É uma reação que a gente chama de halogenação, que envolve um halogênio, que envolve a água, tá? A reação de cloração da água é uma reação muito comum no nosso dia a dia. Só que essa cloração, ela não só é feita na água, quando você tem água com cloro, mas ela é feita também em compostos orgânicos. Então a gente vai ver como é que isso acontece em compostos orgânicos, tá? Então nessa aula a gente vai ter a oportunidade de estabelecer aqui com vocês uma conexão sobre esses três tipos de reação e substituição. Então aqui nós vamos ter halogenação, nitração e sulfonação. Qual que é a diferença, Zé? Bom, quando a gente fala de halogenação, aquilo que eu disse no início, nós estamos trabalhando aqui com halogênios. Halógenos ou halogênios são os amigos dos sais, né? São aqueles que têm uma afinidade muito grande para... São ânions que têm uma afinidade muito grande para ligar-se com metais e formar aí os sais halógenos. Como por exemplo, o floreto de sódio, tá? Aí você fala, quem são eles? São o grupo 7A da tabela periódica ou numa nomenclatura mais recente, que a gente chama de grupo 17 da tabela periódica, o último grupo, tá? Que formam os halógenos. Então eu tenho o flúor, tenho o cloro, tenho o bromo, tenho o iodo, tenho o astato. Só para citar alguns, tá? Qual que é a característica deles? Bom, se eles estão no grupo 7A, então eles têm uma característica como elementos representativos. A característica é de ganhar um elétron para se tornarem estáveis, né? Então se ele ganha um elétron, ele fica com um elétron a mais, eles ficam com oito elétrons para atingir a configuração de um gás nobre, tá? Ou eles ganham ou eles compartilham esse elétron. Então ele estabelece tanto ligações eletrovalentes como ligações covalentes também. A gente vai ver aqui no caso dos alcanos. Então, falou em halogênio, falou em halogenação, quem sofre halogenação, tá? São os elementos do grupo 7A da tabela periódica. O mais importante que a gente vai ver entre as halogenações aqui vai ser a halogenação do cloro. E as que a gente começou falando aqui da água, a gente chama de cloração, tá? Só que agora a cloração como um substituinte diante de compostos químicos orgânicos. A gente vai ver do grupo 5, tá? O nitrogênio, o grupo do nitrogênio, né? Você tem a nitração. E a gente vai ver também do grupo do enxofre, que é o grupo 6A, que a gente vai ter a sulfonação. É que é fácil, tranquilo, tá? Lembrando aqui que os alcanos são aqueles hidrocarbonetos de cadeia, tá? Aberto ou fechado. Mas que eles apresentam apenas ligações sigmas, né? Então não tem nenhuma ligação dupla, não tem nenhuma tripla. Até porque quando tem uma dupla é o alceno, quando tem uma tripla é o alcino, quando tem duas duplas é o alcadieno, né? Então aqui nós temos aquela forma carbono, 2NH, aqui o hidrogênio é 2N, mais 2, né, pessoal? Então nós temos essa forma aí dos alcanos em relação ao número de carbonos e o número de nitrogênios. Então, quem que representa bastante os alcanos? Nós temos aqui as parafinas. Parafina, você lembra aqui de vela, tá? Esses compostos formados derivados da parafina. Como que se dá essas reações de substituição? Bom, essas reações, primeiro, de halogenação, simplesmente elas vão ocorrer diante desses gases aqui que eu tenho, os elementos que são componentes halogênios. Aqui eu tenho o gás flúor, tenho o gás cloro, o gás iodo e o gás bromo, tá? Ah, Zé, mas como é que acontece isso, Zé? Bom, muito fácil. Vou dar um exemplo aqui e você vai ver que é, aqui nós temos uma situação bastante simples. Zé, isso aí que você está passando é cloração do metano? Isso. Quem que é o metano mesmo? O metano é um alcano, é um gás, que é liberado no processo de ruminação, no pum que você solta, também libera gás metano, né? Então, esse gás metano, ele é um problema que nós temos hoje na atmosfera terrestre, porque ele vai consolidar todo aquele processo de aumento, incremento a 20 mil metros de altitude da camada de ozônio. Então, quando a gente fala que o gado, a pecuária, faz mal a camada de ozônio, não, ao cobertor estufa, tá? Faz mal o cobertor estufa, para aumentar a temperatura, nós estamos referindo aqui, ó, ao processo de ruminação que vai liberar esse gás metano. E ruminação é digestão, e digestão é bastante importante para vocês, né? Então, olha só, digestão dos poligásticos, dos ruminantes. Bom, aqui eu tenho o gás metano, liberado no rume, inclusive, né, dos ruminantes, por bactérias anaeróbicas, quando elas estão produzindo a enzima celulase. Esse gás metano aqui, ó, na presença do cloro, que é o outro gás, que a gente chama aqui do gás cloro, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, gás metano na presença do cloro, você vai ter uma reação de substituição. Como que acontece essa reação de substituição? Primeiro, eu tenho aqui um elemento que é catalisador, tá? Esse elemento catalisador é que vai incentivar aqui o aumento, o incremento, a velocidade da reação. Com esse elemento catalisador, que é a luz, vai acontecer aqui o que nós chamamos de cisão, ruptura hemolítica dessa ligação no gás cloro. Então, aqui você tem a ruptura hemolítica, homolítica, aliás, tá? Ruptura hemolítica, é homolítica. Então, você tem a ruptura homolítica aqui, ó, dois elementos idênticos na ligação entre eles. Lembrando que o cloro aqui, ele está numa situação de apolaridade, né? A mesma força que um puxa de um lado, ele puxa do outro. Então, você tem dois vetores em sentido oposto, se é nulo. Se a força resultante entre os vetores que estabelece aqui a ligação entre eles é nula, então, logo, vetor nulo, não há polaridade. Então, ligação apolar, tá? Então, aqui você tem o gás cloro, a luz, ela é fundamental, porque ela gera aquecimento, se ela gera aquecimento, ela gera liberação de calor. Quando esse composto aqui, ele absorve calor, pode ocorrer ruptura dessa ligação, tá? E ao ocorrer ruptura dessa ligação, eu fico aqui com dois cloros disponíveis. Cloros mesmo, tá? CL e CL, não o gás. Então, tem dois CL disponíveis. O que vai acontecer? Aí, você vai ter uma reação de troca ou substituição entre o hidrogênio e o cloro. Facinho, tá? Então, como que acontece isso? Ó, no processo de cloração, um dos cloros do gás cloro, ele vem para o metano, e o hidrogênio, que tem vermelhinho aqui, tá? Do gás cloro, ele substitui um dos cloros. Ah, então, se esse cloro vem para cá, ele vai formar esse composto aqui, Zé, que é o cloro metano, né? Isso, ele vai formar o cloro metano. Agora, se esse hidrogênio vai substituir o cloro aqui, ó, ele vai formar aqui o cloreto de hidrogênio, Zé. Vai formar o que nós chamamos de ácido muriático, ácido clorídico, isso, exatamente. Então, o que aconteceu aqui, Zé? Apenas quando você bate o olho, você quer fazer uma prova, quando você bate o olho, você olha e fala assim, bom, está acontecendo aqui apenas uma reação de substituição, simples assim. É verdade, uma reação de substituição, ó. Então, esse vem para cá, e esse substitui esse aqui, ó, tá? Só você colocar setinhas, ó, seta nesse sentido, e a seta nesse sentido. Tá assim, né? Então, ó, o metano na presença do gás cloro, com o catalisador de uma luz natural, ou luz artificial, tanto faz, você vai ter, então, a formação do cloro metano, tá? Você tem a formação do cloro metano, que vai reagir aqui com o cloreto de hidrogênio. Então, esse, essa reação química de substituição, nós chamamos de halogenação do metano. Porque essa halogenação ocorreu exatamente com o ametal cloro, nós vamos chamar de cloração do metano. Mas essa cloração podia ser da água também, tá? Só que a água, nesse quesito, é um composto, então, que a gente chama de composto inorgânico. Então, essa é a diferença aí. Aqui você tem, então, quais são as etapas de ocorrência desse mecanismo, Zé? Nós vamos ver aqui algumas etapas. Ó, a luz, ela tem essa característica aqui, de que quando o composto, a molécula, por exemplo, do gás cloro, ela absorve luz entre esses comprimentos que vão de 3 mil a 6 mil angstons, tá? O que vai acontecer aqui, Zé? Ó, vai acontecer a ruptura homolítica, tá? Ou cisão homolítica na molécula. Então, na verdade, quando você tem essa cisão homolítica, devido à ruptura, você vai sobrar aqui elétrons livres, tá vendo? E esses elétrons livres que sobram junto ao cloro, eles vão formar aqui o radical cloro, que permite a substituição aqui do ligante hidrogênio no metano. Então, é exatamente esse radical cloro que permite a substituição do ligante hidrogênio. Com detalhe, quando você tem aqui, ó, o gás cloro, esse gás cloro aqui, ele pode sofrer aquecimento, tá? E aqui você vai ter o 2 cloro aqui com esse elétronzinho aqui, ó, tá? Sempre sendo derivado da ruptura de uma ligação, nós chamamos aqui de ligação covalente. Ah, então é fácil, é fácil, mas cuidado. Em prova de vestibular, você tem que ter a percepção e o cuidado de entender que se não houver o aquecimento, você não terá a ruptura. É exatamente o calor que vai gerar a ruptura, que vai gerar a ruptura do cloro, que vai permitir, posteriormente, como catalisador, que haja a substituição entre o hidrogênio e o cloro na formação do metano e na formação também do cloreto de hidrogênio, que é o HCl, tá certo? E aqui, ó, você vai ter um detalhe legal, olha só, Zé, aqui eu tenho o cloro, e aqui você tem, aqui, ó, o metano, né? Sim. Então, o que aconteceu aqui, ó? Por etapas, ele vai te mostrar. Primeiro, você teve aqui, ó, a substituição, o hidrogênio, ele uniu-se a um dos cloretos, depois da separação, o que formou o HCl, e a princípio aqui, você tem o radical alquila, o metila, tá? Aí, o que acontece? O outro cloro que sobrou da cisão, ele vai aderir-se, então, tá? Ao radical metila. Então, ele aderiu-se ao metilo, ele formou aqui o cloro metano, liberando esse cloro que vai ligar-se ao H. Então, é muito fácil, tá? Não tem nada de mais. Cada cloro desse aqui, ele vai representar, então, o que nós chamamos de radical livre. Nossa, Zé, então, aqui você tem os cloros com radical livre, né? Sim. Tem o cloro com radical livre. Então, tudo isso é possível, porque esse cloro, ele tá recebendo energia a partir da luz, pra que haja essa ruptura, essa cisão, que nós chamamos de cisão, tá? Hemolítica. Mas e aí, Zé? Como é que funciona esse processo de halogenação, tá? Com diferentes graus de hidrogenação para os carbonos. Aí, eu vou ter que entender um detalhe aqui, ó. A gente já vai voltar nesse pedacinho aqui, só pra você entender. Deixa eu pegar um composto aqui pra ficar mais fácil pra você entender. Olha só. Aqui eu tenho um composto que eu tô destacando aqui, um carbono primário. Tá vendo aqui? Você vai prestar bem atenção no que eu vou falar pra você agora, aí. Aqui eu tenho um carbono primário. Por que que eu sei que esse carbono primário? Porque ele tem só um vizinho, ó. Nossa, ele tem só um vizinho em carbono. Então, o carbono pra ele ser primário, quando a gente viu lá atrás, né, nos primórdios da química orgânica, ele tem duas prerrogativas. Ele tem que ter um vizinho ou nenhum vizinho. Ele é carbono primário, né? O carbono, pra ser carbono secundário, ele tem dois vizinhos, ó. Carbonos. Então, é carbono secundário. Se tivesse três, ter esse ar. Bom, isso você já sabe. Agora, o que que envolve isso no composto químico? O que envolve isso é a estabilidade desse composto. Por exemplo, aqui, eu tenho ligante livre no carbono primário. Aqui, houve uma substituição, ó. Esse hidrogênio, por exemplo, veio pra cá e o ligante livre passou a ficar no carbono secundário. Qual que é a diferença? Então, presta atenção. Quando eu comparo um ligante livre no carbono primário em relação ao ligante livre no carbono secundário, eu tenho uma diferença aqui super significativa. Quanto mais ligantes você tiver entre átomos de carbono, maior é a estabilidade do radical que você vai ter aqui formado. Quanto menos ligantes você tiver com o radical carbono, que é o caso do carbono primário, a maior parte dos ligantes é hidrogênio, tá? É menor a estabilidade do radical formado. Então, o hidrogênio, por exemplo, quando ele tiver em maior número aqui como ligante, o radical é menos estável. Agora, quando você tem mais carbonos como ligante e menos hidrogênios como ligantes, quanto maior o número de carbonos que você tiver, maior a estabilidade do radical. portanto, se você tem um carbono quaternário, a estabilidade dele é maior do que a do terciário, do que a do secundário, do que a do primário. É exatamente isso que ele está falando aqui, ó. Então, aqui, ó. Quanto menos hidrogênio for o carbono, mais facilmente se o hidrogênio será, então, o quê? Substituído, tá? Então, menos estável ele se torna. Então, presta atenção aqui, ó. o que está acontecendo aqui, ó. Aliás, mais estável ele se torna, né. Aqui, ó. No carbono primário, qual que é a facilidade que eu tenho aqui, ó, para com o H substituído? Então, eu vou tendo aqui, ó, uma facilidade que vai aumentando ao longo do número de carbonos que eu tenho em uma cadeia. Então, ó, no carbono primário, é mais difícil realizar essa substituição. Por isso que, quando eu retiro, tá? e eu faço essa troca de um dos hidrogênios apenas, o composto, ele tende a se tornar instável, tá? Ou menos estável. Já no carbono secundário, eu já tenho uma facilidade intermediária de substituição dos elementos que compõem ali o radical. Por quê? Porque ele é mais estável pelo fato de estar ligado a dois carbonos. Já no terciário, a estabilidade ainda é maior, tá? Se a estabilidade é maior, é mais fácil ainda para eu substituir um hidrogênio por outro elemento que eu queira substituir, tá? Nossa, então isso é muito facinho, né, Zé? É, bem facinho mesmo e não tem como você falar assim, ah, vou errar isso. Não, você não vai errar, você bateu o olho, você identificou o carbono. Ah, eu estou trabalhando aí com alcano, beleza. Estou trabalhando com alcano. E aqui ainda eu estou trabalhando, Zé, com isômeros, né, em função da posição que esses isômeros, isomeria plana aqui, estão exercendo na cadeia. Sim. Então aqui você pode ter um ligante aqui de hidrogênio e aqui você pode ter embaixo, tá, um radical que pode ser também o ligante de hidrogênio. Então, Zé, e se eu tivesse aqui cloro e cloro como ligantes? teria compostos isômeros. Se fosse só o hidrogênio seriam compostos, tá, e dentro. Bom, então é fácil, então, para eu estabelecer essa situação. Bastante fácil, tá? A única coisa que você não vai esquecer para mim é com relação a essa questão, tá? Se a partir daqui, ó, o que está acontecendo? Se aqui você tem um carbono secundário, o radical por ele derivado, o radical por ele formado é mais estável. Se aqui você tem um carbono primário, o radical por ele formado é menos estável. Então aqui é mais difícil você substituir, aqui é mais fácil, tá? Então, se o carbono for terciário quaternário, quanto maior o número de ligantes de carbono, maior a facilidade de substituição. Guarda assim, quanto maior o número de ligantes de carbono, maior a facilidade de substituição. Aí você fala, mas e o quaternário? Normalmente, quaternário é complicado, porque o quaternário ele não vai ter ligante de hidrogênio, né? Ele só tem ligante com carbono, aí é mais complicado. Mas até o terciário é mais fácil. Então aqui você tem, ó, esse processo de nitração e sulfonação. Bom, como é que acontece esse processo de nitração aqui e sulfonação, Zé? Muito fácil. Isso aqui é um dos efeitos ecológicos bastante comuns, que nós chamamos de chuva ácida, em que você tem nuvens tanto de ácido nítrico quanto de ácido sulfúrico, devido à queima dos fósseis, principalmente, você tem liberação dos óxidos, né? Que sobem, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre que sobem, e ao entrar em contato com a água presente nas nuvens, aí forma ácidos, né? Quando ocorre a precipitação, essa precipitação ela cai na forma de ácido. Então, os principais ácidos corrosivos aí é o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Zé, esse aqui é um ácido forte e já dá pra eu saber, né? 3 menos 1 hidrogênio deu 2. Quando o valor é maior ou igual a 2, você tem um ácido forte. 4 menos 2 deu 2. Então, quando o valor é maior ou igual a 2, você tem um ácido forte, tá? Os dois aqui, portanto, são ácidos fortes. E quanto maior a concentração dele, maior o poder de corrosão. Tá? Ah, se o valor desce 1, o valor dando 1 é ácido moderado. Se desce 0, Zé, ácido fraco. Tá? H3, BO3, ácido bórico, por exemplo, é um ácido fraco. Mas voltando aqui, aqui eu tenho um etano e aqui eu tenho um ácido nítrico, mas lembre-se que isso aqui, na verdade, ele está fazendo a dissolução aqui, aqui eu tenho HNO3, eu tenho um ácido nítrico aqui, tá? que vai reagir com o etano. Hum, em quais condições? Em condições de aquecimento, em condições de elevação de temperatura. Nossa, Zé, então em condições de aquecimento e elevação de temperatura, exato. Então aqui, Maria Fernanda e Henrique, ó, esse ácido nítrico aqui, ó, ele está colocando numa forma para você enxergar aqui que é uma desidratação. Então qual forma que ele está colocando? Em vez de colocar HNO3, ele está subtraindo aqui, ó, subtraindo não, ele está destacando aqui a hidroxila, tá vendo? O que é hidroxila? É o HO. Se eu tirar um H em um oxigênio do ácido nítrico, o que sobra? Se eu tirar um H, sobra NO3. Se eu tirar um O, sobra NO2. Então fica HO e NO2, tá? Nossa, verdade, Zé. Então isso aqui é uma outra forma para eu escrever o ácido nítrico para você entender a reação que vai acontecer aqui agora de substituição desse alcano. O que que acontece, Zé? Olha só que legal. Esse H sai e funde-se ao OH. Tá aqui, ó. OH. Então na verdade esse processo de saída dele aqui, ó, nada mais é do que um processo de desidratação. É verdade, Zé. É um processo de desidratação, então você está perdendo água. Isso. Aí sobrou aqui, ó, se esse H daqui sai e funde-se ao OH para formar água, aí sobrou aqui um nitro, né? Sobrou um composto aqui, um nitro. Esse nitro, ele vai substituir, reação-substituição, portanto, na nitração, ele vai substituir o H. Aí vai formar um nitro etano. Tá? Tá vendo aqui, ó? Substituiu o H, entrou no lugar do H, aí formou o nitro etano. E liberando aqui água. Nossa, mas isso aqui é facinho, Zé. É facinho. Tá? É muito fácil. E outra coisa. Com o ácido sulfúrico, vai acontecer a mesma coisa. No processo que nós chamamos de sulfonação. Nossa, então o processo de sulfonação vai acontecer a mesma coisa? Vai. Exatamente a mesma coisa. É só você prestar atenção aqui na substituição. Ó, o ácido sulfúrico, Zé, eu sei que é H2SO4, né? Isso. Então, aqui você tem o H2SO4, o ácido sulfúrico. Então, beleza, Zé. Se eu tenho o H2SO4, como é que o H2SO4, tá? Ele vai, então, ele vai, então, sofrer esse processo. Ele vai doar, então, esse composto sulfônico aqui, ó, para o etano. Muito fácil. O que que ele fez aqui, ó? Lembra lá? H2SO4. Bom, se eu tenho aqui H2SO4, se eu tirar um hidrogênio, fica um hidrogênio só, né? Se eu tirar um oxigênio do SO4, aí fica SO3. Então, eu tirei aqui, ó, um hidrogênio e um oxigênio. Na verdade, não tirei. Eu só estou destacando aqui para você ver o processo de desidratação, saída de água e substituição do hidrogênio pelo sulfônico, tá? Pelo ácido sulfônico. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Esse hidrogênio, ele une-se à hidroxila, aqui, ó, formou água, tá? Aí, esse radical aqui, ó, radical sulfônico, ele vai aderir-se ao etano. E o radical sulfônico, ao aderir-se ao etano, ele vai formar aqui esse ácido orgânico, que a gente vai chamar de ácido etano sulfônico, tá? Mas de onde que é derivado esse ácido etano sulfônico em condições de aquecimento? Esse ácido etano sulfônico, ele é derivado de uma reação de substituição de um alcano a partir de um processo que nós chamamos de sulfonação, ou seja, eu coloquei o alcano na presença, tá? De um ácido inorgânico, que é H2SO4, e aqueci. Aí você tem a formação desse ácido aqui, que é o ácido etano sulfônico, e você tem, então, a saída de água, ou seja, você tem um processo de desidratação ao longo da sulfonação, assim como aconteceu também um processo de desidratação ao longo da nitração. Nossa, Zé! Então, isso aqui é bem fácil, né? É bem fácil. Então, aqui, você tá vendo aqui, ó, essa condição de atração, tá? do hidrogênio com o oxigênio pra formar a água e a substituição do H pelo nitrito. Nossa, bem simplesinho. Na sulfonação idem, tá? Aí você tem aqui um composto com 3 carbonos, você vai formar o ácido aqui, 2-propano sulfônico. E, basicamente, aqui é a única diferença que a gente tá trabalhando com o etano, lá embaixo a gente tá trabalhando com o propano. Muda nada. Aí nós chegamos aqui nos aletos. Alos, é. Forma sais, né? Alogênios, aletos, etc e tal. Os aletos também, eles estão aí motivados por uma cisão que nós chamamos de cisão homolítica. Ou também pode ser conhecida como homólise, tá? Qual que é a diferença? A diferença que nós temos aqui, ó, os radicais convencionais. E nesses radicais convencionais aqui eu tenho o metil, por exemplo, tá? Ligado ao cloro. Então, aqui eu tenho o cloro metano. Qual que é a diferença aqui? Vamos lembrar da questão da eletronegatividade? Vamos lembrar. Eletronegatividade eu tenho aquela escalazinha de eletronegatividade. Fon, Klibrisky, pH. Verdade, Zé. Eu tenho aquela escala, aquela escala é muito simples. Fon, Klibrisky, pH. Então, eu tenho a sequência dos elementos mais eletronegativos para os principais elementos menos eletronegativos da tabela periódica. Pois bem. Dá uma olhadinha para cá, então. Então, aqui, ó, cloro e carbono. Quem que é mais eletronegativo aqui? Ah, é o cloro, Zé. É o cloro. Só que, como o cloro é mais eletronegativo, ele tende a atrair os elétrons do carbono. Por isso que a gente coloca essa letra aqui, ó, sigma, sigma, que a gente coloca negativo e que a gente coloca positivo por causa da diferença de eletronegatividade nesse composto que a gente chama de cloro metano. Então, ó, a nuvem eletrônica do cloro tem mais cargas negativas porque ele está subtraindo, devido à sua eletronegatividade, os elétrons presentes na nuvem eletrônica do carbono. Tá? Então, como você tem uma nuvem eletrônica aqui, ó, maior, mais eletronegativa, e ele está subtraindo esses elétrons, o que vai acontecer aqui, Zé? Algo bastante simples. O que é esse algo aí? Bastante simples aí que vai acontecer, Zé? Ó, só se prestar atenção aqui que não tem rosco. Não tem choro, não tem vela. Então, aqui, ó, você vai ter uma polarização em função do cloro. Então, aqui eu tenho uma ligação polar, né, Zé? É, porque esse é mais eletronegativo. Os elétrons, eles migram daqui pra cá, ó. Então, é polarizado para o cloro. Aqui eu tenho um composto, então eu posso dizer que o cloro metano é um composto polar, tá? Porque o cloro é mais eletronegativo. Mas, enfim, quando eu tenho, então, nesses halogênios orgânicos, ou nesses aletos orgânicos, eu tenho aqui o cloro metano diante do hidróxido, tá? Aqui não é hidroxilo, é hidróxido, né, porque tem a carga. Isso, que você tem o hidróxido ou você vai ter aqui o ânion hidróxido. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O hidróxido, ele vai substituir o cloro na reação e o cloro vai liberar o ânion cloreto. É isso que acontece. Então, ó, o hidróxido, ele entra aqui no lugar, tá? E o cloro, e o cloro sai formando o ânion. Só que tem um detalhe interessante com relação a essa reação de substituição entre os haletos. Qual que é o detalhe, Zé? Quando ocorre essa substituição, nós vamos ter aqui a formação, ó, de um álcool. Ah, Zé. Então, ele deixa de ser um aleto e passa a ser um álcool. Isso. Ele passa a ser um álcool. Que álcool que é esse aqui, ó? Metanol. Você tem a formação do metanol e você tem a liberação do cloreto. Verdade, Zé. Mas é facinho isso, hein? É facinho mesmo. Aí, esse ânion cloreto aqui tem afinidade por formar sais, por exemplo. Tá? Quando ele se liga com metais, com cátions, né? E tem afinidade por formar também gases, por formar ligações covalentes quando ele se liga a outro ametal. Tá? Então, ele pode estabelecer uma ligação iônica aqui ou eletrovalente ou pode estabelecer também uma ligação que tenha aqui a pertinência na formação de metal. aqui você tem o que a gente chama aqui dos aletos, tá? E aqui você tem esses compostos que são amigos da hidroxilo, né? São os que chamam de nucleófilos. Ele vai falar aqui, ó. Tá? E quem funciona como nucleófilo aqui, ó, é o hidróxido, tá? São compostos aqui que são amigos da hidroxilo. Aqui, pra você estabelecer a diferença entre eles e a facilidade da formação do composto é muito simples. É só você notar aqui quando você tem que nós falamos agora há pouco ali atrás, ó. Quando você tem um carbono primário, secundário ou terciário, tá? Em termos de estabilidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho um aleto aqui, Zé, esse aleto aqui é um aleto de metilo. Então, como que eu vou ter estabilidade nesse aleto aqui ou nesse composto? Bom, esse composto aqui, ó, ele tem mais ligantes e hidrogênios. Então, ele é menos estável. Tá? Então, ele dificulta a substituição. À medida que eu vou caminhando aqui, ó, pro aleto de alquilo primário, pro aleto de alquilo secundário, pro terciário, eu vou aumentando os ligantes de carbono diminuindo de hidrogênio. Tá? Então, você vai tendo compostos aqui, ó, mais estáveis e nesse composto mais estáveis vocês, você consegue favorecer aqui a substituição. Tá? Conforme a gente viu lá atrás. Ah, mas e aí? E aí você vai ter também, é... Aí ele vai colocar, tá vendo? Não, ali, admiti-lo. Tem maior dificuldade do que o de alquilo, e assim vai, até o terciário, em termos aí de... de você realizar esse processo aí de reatividade e de indução. Ô, Zé, mas e aí? Como é que funciona aqui os exercícios? Vamos fazer aqui, só pra gente dar uma olhadinha, um estilo que é bem facinho pra prova de vocês. Então, se você pegar aqui, ó, complete as equações das reações de substituição nucleofílica dados a seguir e denomine o produto orgânico formando... formado, seguindo as regras da IUPAC. Então, olha só, aqui eu tenho o cianeto de potássio reagindo com o cloroetano. O que vai acontecer aqui, Zé? Zé, eu já bati o olho, já matei, ó. O potássio, ele vai aderir-se ao cloro e o cianeto vai substituir o lugar do cloro. É isso que vai acontecer? É exatamente isso, ó. Tá vendo aqui, ó? O potássio vai aderir-se ao cloro, vai formar o cloreto de potássio aqui, ó. E o cianeto vai aderir-se, vai substituir aqui, ó, o cloro. Ah, então é facinho, Zé. É, só isso. Nossa, mas é muito bobinho. Quando eu tenho amônia, Zé? Bom, quando você tem amônia, você tem que lembrar aqui do radical amina. O amina é NH2. Para eu ter o radical NH2 aqui, eu tenho que ter H+, assim, ó, H ligado ao NH2. E, na verdade, é uma das formulações da amônia. Só que quando eu abro o composto, coloco H ligado ao NH2, o bromo, ele vai ligar-se ao hidrogênio, tá? Aí vai formar aqui o ácido bromídrico. Aí vai sobrar quem, Zé? Ah, vai sobrar aqui a amina. Ah, como sobrou a amina, então aqui eu vou ter a etanoamina se formando. Tá certo? Nossa, Zé, então isso aí é tudo muito fácil, tudo muito bobinho, tudo muito coisa de criancinha, né? É, de fato, é coisa de criancinha, mas muitas vezes não é, digamos, não é tão simples assim, tá? Muitas vezes você tem aí as dificuldades aí preponderantes para o estabelecimento desse composto. E aqui, Zé? Aqui eu tenho o NaO ligado a um radical metilo. Bom, o que vai acontecer quando eu tenho esse NaO, a Isa, ligado a um radical metilo? Bom, é muito simples, quando você tem o NaO ligado a um radical metilo, é só você prestar atenção aqui, ó, você vai ver aqui o que que acontece. Na verdade, você vai abrir os compostos, tá? Quando você abrir os compostos, você vai entender aqui qual é a conclusão que nós vamos chegar aqui ao abrir esses compostos. Mas dá pra você enxergar de imediato aqui, ó, com a abertura desses compostos. Ah, Zé, dá pra eu enxergar? Dá, dá pra você enxergar sem nenhum constrangimento. Olha só o que tá acontecendo aqui, ó. Quando eu estou abrindo o composto, vamos abrir, ó. Qual que é a especial afinidade que eu vou ter aqui, ó? Entre o sódio e o cloreto. Tá vendo? Então aqui você vai ter, ó, o cloreto de sódio. Saiu o sal. Aí o que que sobrou, Zé? Sobrou o oxigênio e o CH3. Esse oxigênio com CH3, ele vai se fundir aqui, ó, no lugar do cloreto. Como ele vai se fundir no lugar do cloreto, Zé, o que que você vai ter a formação aqui, ó? Você vai ter a formação desse composto aqui que a gente chama de metoximetano. Nossa, que legal. Então aqui eu vou ter o metoximetano. Sim, você vai ter o metoximetano. Simples e facinho, tá? De você guardar metoximetano. Aqui, Zé, olha só que detalhe doido. Aqui eu tenho, tá? Um composto aqui, ó. O cloropropano. Esse cloropropano, que no caso seria o ilsepropano, né? Ele tá diante da soda cáustica. Então como ele tá diante da soda cáustica, ele tá diante aqui do hidróxido de sódio, o que que vai acontecer? Você vai ter aqui uma reação de substituição também. Entre quem? Você tem o sódio, ó. Quando ele liga-se ao cloro, então o sódio, ao ligar-se ao cloro, ele vai liberar o sal aqui, ó. Que é o cloreto de sódio, tá? Nossa, é verdade, Zé. Então eu tenho o cloreto de sódio liberado. Aí o que que sobrou aqui? Sobrou esse radical aqui, ó, que é a hidroxila, ou também conhecida como oxidrila. O que que esse radical vai fazer, Zé? Bom, esse radical, ele vai substituir o cloreto aqui, ó. E quando ele substitui o cloreto, o OH, ele vem pro lugar aqui, ó, do cloro, tá? E ao vir pro lugar do cloro, é interessante que ele vai formar aqui, ó, um álcool. Que a gente chama de propano-2-ol, tá? Que é esse álcool aqui formado, tá? Então, olha só, quando você estiver fazendo a prova de vestibular, você tem que prestar atenção nessas reações. Você bateu o olho aqui, ó, na primeira. Você fala, nossa, Zé, aí você já pega aqui, ó, você lembra que o cloro, quando ele sofre esse processo de cisão hemolítica, na química orgânica, ele libera o cloro, tá? E esse cloro liberado, ele vai fundir-se ao potássio, ao cátion, tá? E esse cloro aqui, ó, ele vai ser substituído pelo cianeto. Só isso. Então, se olhou pra equação, tá na prova de vocês, por exemplo. Se olhou pra reação química, tá na prova de vocês. Ah, mas pode ser adição, pode ser uma reação de substituição. Se olhou, é uma reação de substituição, você conseguiu enxergar aqui que o H3, ele representa H, tracinho NH2, pra você lembrar do radical amina, tá? Pra formar aqui uma etanoamina. Então, você lembrou dessa situação aqui, ó. Aí logo você vem e adere, forma um ácido inorgânico aqui, agora, não forma um sal, mas forma um ácido inorgânico, que é o ácido bromídrico, tá? E essa amina aqui, ó, ela vai ligar, essa é o etano, formando a etanamina, certo? Que é bem simplesinho. Aqui, mesma coisa, ó. Você vai ter o NaCl sendo liberado, sobrou o O e o metil. Fundiu-se ao CH3, formou-se aqui, tá? Esse composto, que é o metox, metano. Então, aqui nós temos um éter, tá? E aqui você tem a formação de um álcool, por quê? Você teve a incorporação aqui na base do hidróxido, o sal aqui foi formado, e o OH, ele adere seu composto orgânico, formando, então, o hidróxido. Agora, liga aí, tá? Atenção de vocês aí, em escala 1000, para a prova. Quando a gente fala dos ciclanos, Zé, quem são os ciclanos? Bom, ciclanos, vocês já sabem bem que são os alcanos de cadeia fechada, tá? Ah, o que vai acontecer com esses alcanos de cadeia fechada aqui, Zé? Bom, então nós vamos ver aqui um detalhe bastante legal. Toda vez que você tem um alcano de cadeia fechada, vocês não podem esquecer, principalmente quando vocês estarão fazendo a prova de vocês aí no próximo dia 12 de dezembro, aí você vai lembrar de mim, né? É, o Zé fez essa questão aqui, na prova da Unifenas, de pegadinha, não foi de pegadinha, não. Vocês vão entender perfeitamente por que que essa questão da prova de química, ela tá lá. Só pra gente fechar aqui, ó, eu coloquei aqui três situações pra vocês diferentes. Então, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho um ciclopropano, aqui eu tenho um ciclobutano e aqui eu tenho um ciclopentano, tá? O que que tá acontecendo nessa reação orgânica aqui, ó? Todos esses ciclos aqui, ó, estão diante, ó, primeiro está diante do gás cloro, gás cloro e gás cloro. Todos eles estão diante do gás cloro, ou seja, todos eles, todos ciclos alcanos ou ciclanos estão reagindo com gás cloro. Ah, mas quem que é o elemento catalisador dessa reação, Zé? O elemento catalisador dessa reação é o que nós chamamos aqui de tricloreto de alumínio, tá? Esse é o catalisador dessa reação. Então, Maria Fernanda, então, Henrique, presta atenção no que eu vou falar pra vocês agora. um detalhe bem simples. Toda vez que eu tenho, tá? Uma situação dessa envolvendo um ciclano, cuidado, tá? Bom, se eu tenho um ciclano e essa reação for uma reação apenas de adição, você vai ter a transformação da cadeia fechada em cadeia aberta. Então, ele deixa de ser uma cadeia fechada e passa a ser uma cadeia alifática, uma cadeia aberta. Então, deixa de ser cíclico e vai ser, então, alifático, tá? Você vai manter o número de carbono, só que com a ruptura ou com a cisão homolítica dos carbonos aqui, com relação à ligação covalente deles, você tem a liberação dos cloretos e esses cloretos aqui, eles vão ligar-se aos polos, aos extremos de quem, Zé? Do propano. Então, aí você tem a ligação dos cloretos aqui, ó. Nossa, Zé, então eu tive uma reação de adição aqui, ó, que nós vimos na aula da semana passada. Então, houve adição de cloros. Isso, adição. Só que para que ocorra efetivamente essa adição, eu tenho que ter ruptura, tá? da cadeia fechada. Não esqueçam disso. Zé, e aqui, mesma coisa? Mesma coisa, aqui eu tenho o butano diante do gás cloro. Ah, bom, tá diante do gás cloro e aqui eu tenho o catalisador que vai acelerar o processo da reação química. O que vai acontecer aqui, Zé? Com essa ruptura aqui, ó, eu tenho a formação de uma cadeia aberta, tá? E esse cloro, ele vai aderir-se, vai fundir-se, tá? Ou ele vai ser adicionado a essa cadeia aberta a partir do estímulo do tricloreto de alumínio. Então, você tem aqui, ó, a formação dessa cadeia aberta com quatro cloros, tá? Então, aqui você tem um butano aberto, tá? Com um quatro cloro butano. Agora, pegadinha da Unifenos. Toma cuidado aqui agora. Pegadinha. aqui, Zé, eu tenho uma cadeia aberta, pra gente fechar a aula. Tem uma cadeia fechada, aliás, uma cadeia, tá? Um ciclo pentano, também está diante do gás cloro e também está diante do mesmo catalisador. O que vai acontecer aqui, ó? Você presta atenção no que está acontecendo. Você pega esse carbono aqui, ó, tá ligado a dois hidrogênios, certo? Então, tem um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Então, presta atenção. Nesse caso específico aqui, ó, esse cloro, ele sofre a cisão natural, como sofreu aqui em cima, só que esse cloro, ele tem a prerrogativa de substituir um dos hidrogênios que estão aqui, era pra ter um H aqui, né, CH2 e outro H aqui, ó. Então, o cloro substitui um hidrogênio. Como ele substitui um hidrogênio, ele vai pro lugar do hidrogênio. Então, você teve uma substituição, tá? E outro cloro aqui, ó, ficou sozinho, ficou só CL. Então, esse hidrogênio que saiu daqui de cima, ele vai aderir-se a esse cloro que ficou sozinho aqui embaixo. Então, aí vai formar aqui o cloreto de hidrogênio, ácido clorídico ou ácido muriático, tá? Nessa reação, que nesse caso não houve adição, houve apenas uma substituição. Detalhe, que eu falei pra vocês, vocês não podem esquecer, se houve uma substituição, tá? não há transformação de cadeia fechada em cadeia aberta. Quando você tem no ciclanos, quando você tem simplesmente uma substituição, a cadeia fechada é mantida. Só há transformação de cadeia fechada em cadeia aberta quando ocorre apenas a adição e não a substituição dos compostos envolvidos, tá? Guarde isso que no dia da prova vocês vão entender o que que isso tá? Significa. E aqui você tem algumas disposições de cadeia carbônica, né? Em função de cadeira, que a gente chama, de barco, de barco torcido, mas isso aqui é menos importante. Interessante que nessas cadeias aqui envolve apenas ligações sigmas, não tem nenhuma ligação pi. Então você mantém aqui, ó, tá? A condição tetraédrica do carbono e a geometria para as ligações sigmas da tetravalência de carbono segundo o postulado de Kekulé que mantém essa angulação de 109 graus e 28 minutos. Beleza? Vamos parando aqui que eu tenho aula agora no nono ano e já até coloquei o link aqui para eu já ir entrando porque senão eu ia atrasar a entrada. Então é isso aí, pessoal. Bom final de semana. Semana que vem eu volto com vocês, eu vou para o nono ano agora e estudem bastante esse final de semana aí já pensando na prova de vocês, tá? Até mais. Bom, meus caros, agora vamos voltar aqui nono ano, vamos voltar aqui para a nossa aula. Semana passada a gente começou a ver a química orgânica, hoje eu não sei, deixa eu ver se eu vou colocar aqui para vocês. Pode ver a química orgânica mesmo, vou continuar a biologia, ou química orgânica, como faz. A gente pode falar um pouquinho da química orgânica aqui? Cadê? Deixa eu pegar a química de vocês, caderno 4. Beleza. Para eu projetar aí para vocês. Caderno 4. A gente começou na introdução à química orgânica, primeira aula do caderno 4. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Falamos dos postulados da tetravalência do carbono, né? Produção à química orgânica, tá? Vamos recordar alguns detalhezinhos aqui e vamos para a aula. Vamos para a química mesmo, que é mais fácil. Vou sair de uma apresentação e já projetar outra apresentação para vocês aí. Deixa eu ver o que isso vai dar. Beleza. Estamos em aula. Vamos que vamos. Então, nós começamos a falar, na semana passada, daquela teoria da força vital, um negócio muito doido, que os caras ainda eram meio místicos, não acreditavam que podia, esporadicamente, o organismo humano tinha a prerrogativa e teve a capacidade de fabricar compostos orgânicos, um negócio muito louco, não é? E que isso era uma força vital que surgia dentro do homem para fabricar esses compostos orgânicos. Agora, foi provado que, com o avanço da química orgânica, já no século XIX, esse discípulo de Berzelhos aqui, o Roller, ele diz o seguinte, não, isso aí, assim como acontece com os minerais, com a química inorgânica no laboratório, você pode pegar um composto inorgânico, cianato de amônio, por exemplo, e pode formar aqui xixi, pode formar ureia, que é o composto orgânico. Então, não tem nada de força vital para você realizar essa transformação. É possível você manter essa condição em condições laboratoriais, tá? Nossa, Zé, então é possível manter essa condição em condições laboratoriais. Sim. Aí, depois nós vimos que, por estudar o carbono, que é o leia, ele estabelece algumas leis que regem o carbono. Aí, os postulados dele, que o carbono é tetravalente, ou seja, que o carbono ele consegue estabelecer quatro ligações, tá? Por causa da sua tetravalência. Só que, essas ligações do carbono, normalmente, são ligações covalentes. Então, são ligações covalentes, a gente já aprendeu, são ligações de compartilhamento, né, Zé? É, ligações de compartilhamento. Então, nós vimos que o primeiro postulado é isso, isso aqui eu já vi com vocês. Deixa eu só antenar aqui até onde nós paramos. Nós vimos também com relação às valências, elas são iguais em função da posição dos ligantes, isso não muda, tá? Aqui eu posso ter aqui um ligante diferente, por exemplo, um cloro, pode estar nessa posição, pode estar nessa, nessa ou nessa, que a forma molecular dele é exatamente a mesma, é CH3Cl, que é o cloro metano, tá? Isso não muda. E no terceiro postulado nós vimos que o carbônio, ele tem uma afinidade de organizar-se também em cadeias, que podem ser cadeias abertas, tá? Que é o caso dessas cadeias que nós estamos vendo aqui, ou podem ser cadeias fechadas. Você viu o que eu estava falando no pré-vestibular agora? Essa cadeia fechada aqui são as cadeias cíclicas. E aqui, por exemplo, especificamente aqui, ó, eu tenho uma cadeia cíclica, e quando eu tenho uma cadeia com triplas, assim, eu posso ter também uma cadeia aromática, tá? Cadeia aromática, você tem lá o trinito tolueno, por exemplo, que forma um anel benzenico, trinito, ó, Gabriel Pérez, você está aí ou você matou a aula? Opa, estou aqui, estou aqui, estou aqui, cheguei atrás. TNT, trinito tolueno, você lembra do que? Ó, eu lembro do explosivo. Ah, muito bem, eu pensei que você ia falar que você lembrava um canal de televisão, né, eu ia ficar chateado. Também, também. Você lembra do TNT como canal, né? Mas aí eu falei assim, ó, eu pensei assim, não, pô, o cara está falando de química aqui, um bagulho mais, né, falar explosivo. Diferente, é explosivo mesmo. O TNT é um tipo de estilo de dinamite, né, trinito tolueno. É por isso que o canal lá, chama TNT também, tem esse objetivo, né, um canal explosivo, canal de filme de ação, blá, 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 por isso que é nomenclatura para o canal. Então, a gente vai ver que nesses compostos orgânicos aí, você vai ter como você fazer a sua dinamite, entende? Lógico que não, não vou ensinar você a fazer dinamite, mas a dinamite, ela é formada a partir do TNT, tá? De 3 nitro e de um radical fechado, desse tipo aqui, ó, polueno, só que aí no caso tem um carbono aqui, é o trinito polueno. Aí, Zé, como é que eu vou classificar os carbonos em função da cadeia? Então, nós vimos que, nós vimos não, nós vamos dizer agora, acho que eu parei aqui, né? Você tem carbono primário, secundário, terciário, paternário. Então, quando ele, não, isso aqui nós vimos também, quando ele não tem nenhum vizinho, ou quando ele tem apenas um vizinho, nesse caso aqui, ó, é primário, o vizinho dele é o próprio carbono, tá? Quando ele tem aqui, Zé, aqui ele tem um carbono como vizinho, aqui ele tem dois carbonos como vizinho. Esse carbono azulzinho aqui é secundário, ele tem dois vizinhos carbonos. E esse aqui, ó, um como vizinho, outro como vizinho, dois vizinhos. Então, ele vai ser secundário também. Esse do meio aqui, Zé, tem um carbono à esquerda e um à direita, vizinho, vizinho, ele vai ser secundário, carbono, carbono, secundário também esse. E esse aqui, Zé, só tem um vizinho, ele é primário. Nossa, então esse negócio de carbono primário, secundário, é medíocre, né? É, a química orgânica é a parte mais fácil da química, na verdade, tá? Aqui, ó, e esse aqui, esse verde aqui, Zé, esse verde aqui, ele tem três vizinhos carbono. Quando ele tem três vizinhos, ele é terciário. Olha o verde aqui, ó, tem três vizinhos carbono. E esse aqui, Zé, tem dois, ele é secundário, tá vendo? Esse do meio aqui, ó, e esse aqui, Zé, e esse aqui, Zé, só tem um, é primário. Então, você quer um negócio mais medíocre do que esse? Ó, e esse aqui, laranjinha, Zé, tem um vizinho, dois vizinhos carbonos, três vizinhos, quatro vizinhos, então a gente chama de quaternário. Nossa, Zé, então, isso aqui é muito fácil, então, é fácil mesmo. Então, dá pra eu identificar esses carbonos, etc, tal? Dá, você vai ver aqui que a gente vai fazer exercício, e você vai identificar esse carbono. Por exemplo, se eu pegar aqui, tem hora que esse negócio aqui não aumenta mais, né? Fica pequeno aí aparecendo pra você. Mas se eu pegar aqui, ó, o princípio básico de cada carbono que eu tenho. Cada carbono nessa cadeia aqui, que eu tenho que olhar, tem que olhar primeiro. Quantas ligações eles estão estabelecendo, Zé? Sempre são quatro ligações. Independente se a ligação é simples, se ela é dupla, se ela é tripla. Então, vamos lá. Aqui esse carbono, ó, tem uma ligação, duas ligações, três ligações, quatro ligações. É o princípio da tetravalência, que tá dentro do primeiro postulado, de que culeiro. Ó, esse carbono aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro. Beleza. E esse carbono aqui, Zé? Ó, conta as ligações que ele tem. Ah, eu posso contar as ligações que ele tem? Posso. Sem o menor problema, ó. Uma, duas, três, quatro. Ah, e tem uma tripla aqui, né, Zé? Tem, não tem problema. São três ligações. Uma sobre a outra. Esse carbono aqui, quatro, tem três aqui, mais um, quatro. Esse cinco tem um, dois, três, quatro. Esse seis, mesma coisa, ó, tem quatro ligações. Esse sete, ó, ó, tem uma, duas, três, quatro. Esse oito tem duas de cá e duas de cá, tá? Tem quatro. Esse nove aqui, ó, olha o que acontece com ele, ó, tem uma, duas, três, quatro. Essa perninha pra baixo aqui tá errada, tá? Passou uma perninha aqui, ó. Erro de impressão. Tanto, ou você deixa a perninha pra baixo e tira de cima, ou você tira de baixo e deixa de cima. Só pode ter quatro. E, ah, eu já entendi o erro aqui, ó. Essa perninha é pra tá aqui, ó. Mas houve um erro de impressão, porque esse aqui também tem quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, o que que é saturação e insaturação? Ó, saturação são carbonos que tem simples ligação, como essa aqui, só tem uma barrinha. Insaturação são carbonos que tem, tá, mais uma barrinha. Ou pode ter três, ou pode ter duas barrinhas. esses carbonos são carbonos que nós chamamos de carbonos insaturados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, ó, carbono 1 só tem simples ligação. Ele é o que, Zé? Carbono saturado, tá? Carbono 2 só tem simples ligação. Só com uma barrinha. Então, é saturado também. Carbono 3, Zé, apresentou aqui de um dos lados uma tripla ligação. então ele é conhecido como insaturado. Então, isso aqui é insaturação. Carbono 4 já apresentou aqui uma insaturação, Zé. Então, ele é insaturado. Carbono 5 só tem simples ligações entre os átomos de carbono, Zé. Só tem simples ligação, só tem uma barrinha, ele é saturado. Carbono 6 só tem simples ligações entre os átomos de carbono, Zé. Então, é saturado também. Carbono 7, hum, tem uma dupla. Então, 7 aqui, ó, é insaturado, Zé. Carbono 8, carbono 8, ele tem duas duplas, Zé, então, insaturado. Carbono 9, tem uma dupla, insaturado. Carbono 10, só tem simples ligações, Zé. Então, 10 é saturado. Carbono 11, ele só tem uma barrinha, representa simples ligações. Então, também, carbono 11, é um carbono saturado. Nossa, mas isso, então, é fácil, né? É. Isso aqui não vai ter dificuldade, não, de você falar assim, ei, eu vou estudar química orgânica e vou ter dificuldade. Não, não vai ter nenhuma dificuldade. Aí, o que eu estava falando no cursinho agora sobre essa questão, só que a gente está lá, enquanto vocês estão no começo, vocês estão lá no fim, né, da química orgânica. Lá no, no, do ensino médio. Estão no fim da química orgânica do terceiro ano do ensino médio. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, a classificação das cadeias carbônicas. Aí, eu lembro que eu estava falando para eles agora há pouco, cadeia aberta, cadeia fechada, tá? Então, o que é uma cadeia aberta, o que é uma cadeia fechada? Vamos entender isso. O que é aberto, o que é fechado. Então, olha só. Então, você vai ter aqui as cadeias, que a gente chama de aberta, ou cadeias que não são fechadas. O A aqui, é negação. Acíclicas. Então, abertas ou acíclicas. Tá? Então, olha só. Cadeia aberta é assim, ó. Carbono, 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 ela está aberta, ela não está fechada numa forma geométrica. Tá vendo? Toda vez que ela está fechada de uma forma geométrica, aqui, ó, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, tá? Então, toda vez que ela está fechada de uma forma geométrica, a gente chama de cadeia fechada. Os carbonos estão fechados, formando aqui, ó, uma forma geométrica. Nesse caso aqui, não. Eles estão dispostos, abertos. Eles não formam nenhuma, nenhum desenho geométrico. Então, aqui eu tenho uma cadeia simples, e aqui eu tenho uma outra cadeia, só que a gente vai ver que aqui nós temos uma ramificaçãozinha também. Vai ver que tem as cadeias simples e ramificadas. E quando a gente fala de cadeias fechadas ou cíclicas, o que está acontecendo aqui, ó? Então, aqui eu tenho uma cadeia fechada, com três carbonos, tem a forma geométrica de uma pirâmide, e aqui eu tenho uma cadeia fechada com seis carbonos, tá? Aí eu tenho essa fórmula geométrica aqui, de um hexágono, com seis átomos de carbono, tá? Agora, como é que eu posso classificar essas cadeias aqui, ó? Antes de eu classificar essas cadeias, tá? Vamos só fazer aqui, ó, chamando mais cedo hoje, para não ter problema, porque tem gente que ouvir ou está reclamando. Vocês andam muito desatentos nas aulas, etc e tal. Alana? Ana Júlia? Oi. Presente. Presente. Ana Laura? Onde é a Ana Laura? Boa. Stephanie? Ô, Zé, a Ana Laura mandou no chat. Tá. Stephanie? Gabriel Pérez. Presente, sempre. O Gabriel Risse. Presente, Zé. O Gabriel Risse hoje está aí, meu filho. Gustavo Gama. Igor? Presente, Zé. Igor? Isabele Sente. Presente. Isadora Inserte. João Pedro Silveira? João Pedro Calheiros? Presente, Zé. Beleza. João Pedro Santos? Presente, Zé. Beleza. Júlia Helena? Presente, Zé. Beleza. Leonarda? Ele mandou no chat. Eu não sei por que o meu não está aparecendo aqui no chat. O João Pedro Silveira também. Ah, beleza. O meu não está aparecendo aqui. Coisas do... É porque eu acho que você está compartilhando tela. Ah, tá. Exatamente. Lívia? Presente, Zé. Beleza. Luma? Mandou no chat também? Isso. Marcela? Presente, Zé. Pessoal, vê se vocês falam, hein? Que é mais fácil, viu? Porque eu estou compartilhando aqui. Então... Mariana Barone. Mariana Vitória. Presente, Zé. A Barone mandou no chat. Mandou no chat também, valeu. Murilo? Presente, Zé. Beleza. Nicolas? Nicolas? Você vai ter mandado no chat. Mandou no chat. Rafaela? Rafaela? Mariosa. Mariosa? Mariosa. Presente. Ok. Tainá? Presente. Tamires? Tamires? Mandou no chat. Tiago? Mandou no chat. Beleza. Túlio? Presente. Victor? Presente. Presente. Vinícius? Presente, Zé. A Iris? Mandou no chat. E o Yuri? Beleza. Presente. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. A gente faz uma outra chamada aqui. O Vira está falando que vocês estão... Não sei o que está acontecendo. Você perguntou para mim. Eu falei, não, eu... Até comigo eles conversam bastante. Fica só dormindo na sala, não sei o que. Eu falei, não. De vez em quando a gente levanta uns assuntos meio polêmicos lá e... Aí ficam ligados. Agora... Aí o povo acorda tudo. É, agora se ficar só na teoria básica, não tem nenhum questionamento, nada assim, para aí dormir mesmo, meu Vira. Aí dormir mesmo, porque... Até no professor tem hora que dá sono, entendeu? Você fica só naquilo. Blá, blá, blá. O cara está deitado, desistindo aula. O cara está sentado. Não é fácil, não. Dá sono mesmo. Entendeu? Isso aí não é só com eles, não. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Depende do estilo. Tem hora que você tem que tentar despertar atenção com outras coisas, etc. Tal, senão complica. Não é fácil. Ó. Se na sala de aula presencial, às vezes já dá sono no aluno, o aluno, você olha para a cara do aluno e está lá assim, né? Vendo cochilar, olhando você, cochilar. Enfim, né? Já acontece isso. Imaginem situações atípicas e anormais que estão acontecendo agora. E uma coisa também, eu estava vendo ontem, aproveitando aí, vocês que gostam das novidades, foi feito um trabalho na Inglaterra, que na Inglaterra voltaram as aulas de educação infantil, né? Há um tempo. Depois que voltaram as aulas de educação infantil, aumentou a transmissibilidade de Covid em 600%, tá? Por causa daquele problema. As crianças transmitem, mas não desenvolvem a doença, mas transmitem para os pais, para os avós. Aumentou em 600% a transmissão. Tanto que voltou agora, não só por isso, obviamente, né? O povo lá já estava relaxando demais, mas está em estado pandêmico, tudo de novo é Europa. A Holanda não tem onde colocar paciente, está levando para a Alemanha, tá? A Alemanha liberou, porque os países baixos ali é fronteira, né? Então, está levando para a Alemanha para ocupar os hospitais alemães, que também estão com problemas serios. Portugal está em estado grave e Espanha, França, passou de um milhão de casos, e a Espanha também passou. E a Espanha ontem disse que está em estado de calamidade, né? Está em estado de calamidade em termos de número, de Covid, quer dizer, lá estava, tecnicamente, parecia que estava controlado, mas o negócio tudo aflui para o sentido negativo. Outra coisa, outra coisa. Passou uma pesquisa de cientistas, tá? Que fizeram uma simulação do que ocorre na sala de aula, para você ter noção. Aí colocaram uma sala de aula normal, que não é uma sala de aula brasileira, é uma sala de aula europeia, tá? Você até aqui no Atenas, você vai pegar algumas salas que eles unem lá, né? Parece sardinha na lata, tantos alunos tem na sala, mas pegou uma sala europeia, seguindo as restrições da OMS, etc., tal, com nove alunos. Nove alunos na sala. Aí, a sala aberta em cima, ventilada, com ar-condicionado, etc., tal. Tamanho da sala, 9 por 9, 18 metros quadrados, tá? Aliás, 9 por 9, 81 metros quadrados, tamanho da sala. Ou seja, uma sala ampla, né? Todos os alunos com máscara, dentro da sala. Todos os alunos com máscara, professor com máscara, bonitinho. Com o distanciamento ali, exigido, etc., tal, para dentro de sala. Enfim, o que aconteceu? Um aluno espirra, só para você ter noção. Um aluno espirra. E esse aluno que espirra com máscara, ele está contaminado com Covid. Só que há partículas que são liberadas no ar no momento do espirro. Mesmo com a máscara. A máscara retém um pouco dessas partículas, mas ela não retém todas as partículas. Então, é um negócio impressionante, ó. As partículas, elas vão para o ar e vão se disseminando, assim. Dá para você ver através de um programa de computador. Aí elas vão se disseminando para as partículas do espirro, tá? Resumo da ópera. Cinco minutos depois da disseminação das partículas no ar, toda a sala está contaminada. Demora cinco minutos. Todos os nove alunos estão contaminados, tá? Aí você tem um problema. Aí você tem um problema. Você tem segurança para o retorno. Esse vai ser o grande dilema antes de você ter uma vacinação. Você tem essa segurança aí sanitária para o retorno. Aí é o seguinte. Aí eles propuseram que colocassem aquela barreira de acrílico, sabe? Em frente à carteira. E a mesma carteira dos alunos. Só que, assim, funciona bem a barreira de acrílico. É mais protetora. Mas só que não é isenta. Você tem a possibilidade também de pegar... Agora, você imagina o seguinte. Vamos projetar isso para o Brasil. Realidade do Brasil. Se as escolas particulares, grande parte delas, já são superlotadas, imagina as escolas públicas, né? Você acha que o governo de Estado vai ter condição de colocar a barreira de acrílico, não sei o quê, adaptar as escolas públicas para... É muito difícil. Oi? Você acha que, quando a gente for para o primeiro ano, você acha que já vai ter voltado as aulas presenciais? Ou vai ter aula virtual ainda? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, meu cara. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Ô Zé, mas sabe o que eu acho que é o grande problema? Nós esperamos que tenha. Nós esperamos que tenha já, né? Mas, uma coisa eu posso afirmar para vocês. Com certeza, até lá, não vai ter ainda imunização, viu? A imunização deve chegar... Nossa, ô Zé, e no meio do ano, a gente achando que ia ficar 15 dias de folga só. No meio do ano, você fala do ano que vem? Não, quando começou a pandemia. Não, no meio do ano, quando começou. Ah, sim, no começo do ano, na verdade, em março, né? Achou que ia ser um ano que todo mundo estava voltando, né? Então. E fala, meu cara, o Pérez. Ô Zé, eu acho que o grande problema, tipo, não é nem... Por exemplo, se entrar um aluno com Covid, há 10 minutos a escola inteira já estava com Covid. É, você viu ontem as duas escolas no Pernambuco? Aconteceu exatamente isso que você está falando aí, ó. É uma escola de primeiro, aí voltou. No Pernambuco, houve liberação para o retorno às aulas do ensino médio. Só o terceiro ano, que ainda não. Voltou primeiro e segundo ano. Nessa semana, inclusive. Aí, o que acontece? Numa das escolas, uma menina testou positivo. Aí, o problema é o seguinte. Mesmo que, tecnicamente, todos devem estar contaminados. Mas mesmo, de qualquer forma, se um testar positivo, todos têm que ir para a quarentena. E a quarentena são 14 dias. E aí, você fica lá, 14 dias, etc. Por isso que o governo, respondendo aí a pergunta que vocês fizeram antes aí, por isso que o governo, ele já estendeu a educação remota, de qualquer forma, até o final de 2021. Porque, diante de uma situação que você não sabe, da realidade, o que vai acontecer, então, já estendeu até o final de 2021. E na outra, o menino do segundo ano, aconteceu a mesma coisa. Testou positivo, aí teve que mandar de volta a sala inteira. Aí, o que a escola fez? A escola que voltou na segunda, fechou a escola de novo. Falou, mas não tem jeito. Mas eu acho que, tipo assim, se tem como, por que não testaram ele antes? Então, deixou ele para testar ele na saída. Não, testou antes. Até, acho que no final de semana passada, porque eles estavam testando até durante a semana passada, até na sexta, se não me engano. Estava tudo normal. Todos os alunos estavam normais, tá? Aí, nessa semana, ele apresentou sintomas. Aí, não é a escola que testa, né? A escola faz o teste antes para o retorno. Aí, testou, nessa semana, porque apresentou sintomas, e deu positivo. Nessa semana. Até a semana passada, ele não estava. Então, é complicado, né? Mas é isso que é foda, porque não dá para fazer o teste todo dia. É, e outro, como é que você vai saber, porque as pessoas, elas convivem em casa, e essas pessoas de casa trabalham, os pais trabalham, têm contato com terceiros. Como é que você vai saber se a pessoa está ou não contaminada? Eu vou dar um exemplo aqui, minha menina, né? A minha filha é médica, então, ela tem contato com muitos pacientes. Até semana retrasada, ela fez o teste, faz o teste de sangue mesmo, né? Para ver se tem os anticorpos. Ela não teve Covid ainda, graças a Deus, não teve Covid. Mas, assim, a gente tem contato, por mais que os médicos tomem cuidado, eles estão na frente, eles estão, eles têm um risco muito alto, né? Então, assim, não é fácil essa questão. É um negócio muito... A Europa, agora, vai passar por um problema terrível, porque o inverno lá é rigoroso. e o inverno é sinônimo de síndromes respiratórios. O que vocês acham que vai acontecer lá? Vai ter muitos casos, só que agora, tem um detalhe. Primeiro, tem umas vantagens. A ciência, pelo menos, ao contrário do início da Covid, que ninguém sabia nada, quase, né? Tinha aqueles casos que começaram em novembro na China, mas que aí os chineses viram que o negócio era feio, já montou um monte de hospitais, travou, trancou a população, aquela coisa toda, mas eles fizeram o correio. Enquanto que a gente ficou assistindo aqui, né? Carnaval, trazendo gente de fora, turista, né? Aí nós fomos assistindo. E o negócio aqui, quando pegou mesmo, pega no verão, pega lá no norte, né? Aí começa, começa o negócio, beleza. Depois vem o platô, que ficou em seis meses de platô, morrendo mais de mil pessoas por dia. Nós estamos hoje com 155 mil mortos. então aqui, nós não tivemos aquele pico que aconteceu na Europa. A Europa teve dois meses, três meses no máximo, o pico e voltou. Um baixo caso. Só que, lá, eles achavam que o negócio tinha acabado o problema. Aqui, nós estamos ainda na primeira onda, eles estão entrando na segunda onda. Aqui, quando baixar muito, aí a gente achava assim, agora está igualzinho a Europa, agora está tranquilo. aí o pessoal começa a deixar de se proteger, aí vai de novo para o espaço. Só que a vantagem agora, que eu estava falando, os médicos têm mais conhecimento da doença, então eles vão, então, entrar com as medidas já, tá? De tratamento, as medidas já de suporte vital mais rapidamente. Então, de repente, antes ficava esperando um pouco, se vai entubar, não vai entubar, agora hoje já entuba mais rapidamente, quando tem necessidade, tá? Então, assim, hoje tem esse conhecimento maior da doença, e outra coisa que está acontecendo, as pessoas idosas, pelo menos alguns, né? Porque tem uns que são doidão mesmo, não tem jeito, você não muda a cabeça. Mas, normalmente, as pessoas idosas, hoje, estão tendo mais consciência, tá? Tem mais medo de contrair a doença. Então, isso é um aspecto positivo. Agora, já as pessoas jovens, acham que são imortais, e acham que não vão contrair a doença, aí já é outro problema, que a maior parte das pessoas que estão ficando doentes hoje, são pessoas mais jovens, não são as pessoas idosas. Então, o que acontece? Como são pessoas mais jovens, o índice também de letalidade é menor. Então, você tem mais doentes e menos mortos, então, isso já é um fator positivo. Nos Estados Unidos, está pior do que o Brasil, tá? Lá está totalmente descontrolado, o índice lá voltou a 70 mil casos por dia, o Brasil caiu para 22 mil casos por dia, né? Lá está 70 mil casos por dia. Então, lá está uma situação, assim, não tem condição. Mas vamos aguardar. Só lembrando que, claro que em situações históricas diferentes, lembrando que, na gripe espanhola, em 1918, 1919, logo depois do termo da Segunda Guerra Mundial, foram dois anos de luta. só que a primeira onda matou muita gente. Só que a segunda onda, que veio logo após a primeira onda, foi muito pior do que a primeira. Então, aí depende, não é se eu olhar assim, a Alfenas, quarta-feira, tinha 1.850 e poucos casos, tá? Alfenas, a cada dois dias, está aumentando em torno de 100 casos, a cada dois dias. Nessa média aí. Então, nós temos mais pessoas com Covid aqui em Alfenas, do que Poços de Caldas, que tem o dobro da nossa população, praticamente, do que Varginha, tá? Que também tem a população de 140 mil, Alfenas tem 85 mil, 90 mil. Então, assim, nós temos uma população menor com mais transmissibilidade aqui, certo? Se comparar, a única que nós estamos perdendo aqui, das cidades maiores aqui, nós só perdemos para, e perdemos acho que para Passos também, nós só estamos perdendo para Poços Alegre, que tem mais de 3 mil infectados, tá? Então, aqui Alfenas, só tem um negócio, parece que é brincadeira, parece que você vai lá no centro lá, o povo tá nem aí, o povo com máscara no queixo, entendeu? É um descaso. O povo vivendo como se nada estivesse acontecendo. Aí depois vai para o hospital, aí vai para ser entubado, aí fica louco, aí a família fica desesperada, né? Essa semana nós tivemos a morte de um negacionista, um rapaz da, não sei se vocês viram, não vou lembrar o nome, eu vi, um youtuber, e ele era negacionista, não acreditava na Covid, não sei o quê, aí eu passou uma foto dele internado já com a máscara de oxigênio, ele falando, alguma coisa falando, não, sinalizando, estava na foto, enfim, morreu, 27 anos, parece, 26 anos, morreu de Covid, ele não acreditava na doença, já cansei de ver esse filme antes, viu? cansei de perder, eu lembro na década de 80 para a década de 90, pessoas conhecidas com AIDS, porque eram negacionistas, não acreditavam que a AIDS existia, e eu cansei de falar, eu falei, nossa, mata, e veja você, a AIDS é um vírus que até hoje não tem cura, tem tratamento, alguns suportam o tratamento, a pessoa vive com uma doença, ao longo da vida aí, com tratamento sistêmico, mas a doença não consegue curar, mas ele consegue tratar a doença, você tomar os coquetéis, mas até hoje a AIDS surgiu há mais de 40 anos, e até hoje você não tem cura para esse vírus, você entende a gravidade? Você não tem, 40 anos de estudo, nós tivemos uma evolução em retrovirais para paralisar a multiplicação desse vírus, para aumentar a sobreviva do paciente, mas não tem cura, aliás, mas sabe, o Zé, eu estava vendo, eu não lembro que dia, acho que foi semana passada, e tipo, a vacina mais rápida que se inventaram no mundo, foi em 4 anos, acho que foi para a Cacachumba, demorou 4 anos, 4 anos, então tipo assim, não faz nem 2 anos que os caras estão estudando sobre a vacina do coronavírus, velho, é, 1 ano, não fala isso, não fala isso, senão não vai sair daqui da quarentena tão cedo, não, estou falando sério, não adianta ficar muito esperançoso, nossa, não, é complicado, e aquela vacina da AstraZeneca, por exemplo, teve um brasileiro que fez o teste nela, o brasileiro é aqui do Rio, depois foi liberado essa semana, e ele recebeu a vacina, é um médico de 28 anos que estava trabalhando no Rio, na linha de frente da Covid, e ele contraiu a Covid e morreu, tá, e ele tinha tomado essa vacina da AstraZeneca. Agora, o que não ficou claro, se ele era da classe dos placebos ou se ele era da classe dos, que são imunizados, porque quando você está fazendo um teste na população, a metade recebe placebo, que não é nada, não tem princípio ativo nenhum para você comparar, né, e a outra metade recebe a imunização. É uma das vacinas que talvez seja tanto a Oxford, a AstraZeneca, seja bastante promissora, a do Butantan, em parceria com a China também, mas qual que vai funcionar? Ah, eu só sei de uma coisa, vacina chinesa, ah, eu não tomo nem fudendo. Não, mas não tem nada a ver, não é vacina chinesa, na verdade. Você tem o know-how, tá, que é produzido na China e que aqui no Brasil, quem está fazendo todo o processo da vacina é o Butantan, na verdade. Mas a vacina chinesa foi proibida, o Bolsonaro não vai comprar nenhuma vacina chinesa. Não, não, ele pode não comprar, né, mas ele, por exemplo, o governo de São Paulo já tem contrato com o Butantan, entende? Mas isso aí, ele simplesmente, ele desautorizou a compra por causa de política, briga política. Mas a vacina, a vacina chinesa, nem a própria China está usando a vacina chinesa, porque ainda não foi comprovada. Não, mas nenhuma vacina foi comprovada, nem é que o Bolsonaro comprou até agora. Nenhuma vacina foi comprovada até agora. Isso é a historinha do Bolsonaro. Agora, se é a história porque é da China, então a gente não usa mais nada hoje, porque o mundo inteiro hoje produz na China, inclusive os Estados Unidos. Mas eu acho que não tem nada a ver, tipo, que só porque é da China ou não, isso daí foi questão política mesmo, né, você falou. É, isso aí foi questão política de briga com Dória, porque a grande questão é o seguinte, 75% dessa vacina chinesa, o know-how dela é todo do Butantan aqui, que está sendo produzido no próprio Brasil. Eles estão passando a tecnologia e eles estão produzindo aqui no Brasil. então o que que acontece? Essa, não é a questão se é a chinesa, se é aquela que funcionar melhor. Não tem opção, aquela que funcionar melhor, meu filho, se a Anvisa liberou, se não está tendo, porque a vacina tem esse problema. Tem pessoas que, por isso que demora quatro anos, igual o Gabriel falou aí, tem pessoas que tomam a vacina, dependendo da vacina, tem que ter muito cuidado, depende se ela tiver uma comorbidade, uma doença, pode morrer ao tomar a vacina. O que acontece, por exemplo, com aquela vacina da febre amarela em alguns casos, você já viu, já a letalidade e tal, é o que acontece. Mas não é uma coisa assim que, não, já tem a vacina, mas aí você tem que testar essa vacina em diversas classes da população para ver como é que vai ser a resposta imunitária para essa vacina. Então, assim, eu acho que essa questão aí de são, a verdade hoje é o seguinte, que o Brasil tem já o contrato, o governo federal tem contrato com 140 milhões de doses. Isso já está fechado. Tanto com Oxford, quanto com essa da AstraZeneca, que o rapaz lá do Rio tomou, morreu, tá? Agora a gente não sabe se foi por causa da vacina, porque a vacina não cobriu, ele pegou o Covid, isso a gente não sabe, né? Mas, enfim, agora tem que fazer os testes para saber. Tem 140 milhões de doses fechadas, o Pazuello, ele ia fechar mais 46 milhões de doses com essa vacina do Butantan em parceria com a China, que é a Coronavac. E você fala, ah, mas o Butantan, o Butantan, ele fornece 75% das vacinas que, de imunização no Brasil. É o Instituto Butantan que produz. Então, nós não estamos falando do Instituto de baixa qualidade, de trambique, não sei o que, de pirataria, nós estamos falando do Instituto Butantan, responsável por 75% das vacinas produzidas no Brasil. então, assim, não é chinesa, é do Butantan. Agora, pegou o know-how, a pesquisa chinesa, pegou, mas está sendo produzida aqui. Aí, é o seguinte, estavam com mais 46 milhões de doses, então, no total, daria 186 milhões de doses para uma população de 110 milhões. Tira as crianças que não vão ser imunizadas, quer dizer que daria para imunizar quase toda a população, né? Aí surgiu esse problema aí de, porque é o Dória, não sei o que, tanto para mim, se você pegar Bolsonaro e Dória, os dois, eles querem, de um jeito ou de outro, eles querem aparecer para o público deles, né? Então, eles querem aparecer, então, está muito mais preocupado. O que é isso? O que é aquela dancinha do Dória no Carnaval? Nossa, aquilo lá tem que botar uma feita. isso aí é só para aparecer, entendeu? São dois... político que eu não consigo engolir. Mas, enfim, mas agora a questão não é a discussão política e levaram para esse campo político, né? A questão agora é a questão sanitária, você tentar resolver um problema aí de uma imunização efetiva da população. Esse é o grande desafio. Mas vamos aguardar, mas pelo menos 180 milhões de doses, aí você tem um problema aí que o Gabriel estava falando, Gabriel, ó, além... Você hoje, por exemplo, você fala assim, hoje eu tenho a vacina e a vacina funciona. Supondo que isso aconteça lá para fevereiro, alguém chega e fala assim, nós, hoje nós temos uma vacina aqui. Agora, a única vacina que realmente é, que é complicada é aquela vacina russa, Sputnik, porque não tem nenhuma comprovação, porque a vacina chinesa está no terceiro estágio de testes, assim como a da Oxford e da AstraZeneca. Estão no terceiro estágio. eles já têm artigo científico publicado, agora aquela russa não tem quase nada. Você tem a imunização de 70 pessoas. Agora, o que é 70 pessoas diante de um contexto mundial do mundo que você tem 7 bilhões de pessoas? Então, o negócio é complicado, né? O buraco, como se diz, é mais embaixo. Então, eu acho que só vai liberar para tomar quando tiver a... como a gente fala? Aprovação da Anvisa, tipo, tiver certinho já. Mas imagina que... A diretora da OMS estava falando lá que não vai ser obrigatório tomar a vacina. Não, nunca foi, né? É obrigatório, só se você tiver um curto tipo ebola, que a letalidade é 90% de morte, quem pega, aí a pessoa é obrigada a vacinar. Só que tem um problema, mas a maioria vai querer vacinar, O povo já quer que eu falo, é louvo, querendo. Logicamente, logicamente. Logicamente. Então, assim, aí você pega, por exemplo, aí, por exemplo, saiu lá em fevereiro, vacina está pronta, beleza, isso é um aspecto. Saiu em fevereiro, saiu em março, saiu... Os últimos testes estão previstos para maio, na verdade, na maioria delas que estão sendo em terra. Você tem 6 hoje testadas no mundo, tem várias, mas 6 são as mais promissoras, vamos dizer, Aí, o seguinte, saiu a vacina, Zé, e agora? Agora tem um outro problema. Qual que é o problema? A logística de você produzir 7 bilhões de doses dessa vacina. Uma coisa você tem ali, ó, esse aqui funciona, beleza, etc, tal. Aí você tem, quem vai ser a faixa que vai ser vacinada primeiro? Ah, então, serão, vamos produzir para os profissionais de saúde, que estão lá na linha de frente. Depois, quem que vem primeiro? os idosos, e assim vai. Imagina a baderna que vai ser, você está maluco. Nem está, vai chegar a 50, vamos supor, sei lá, numa cidade que nem Machado, pequena assim, sei lá, vai chegar, não sei, primeiro lote, 15 mil vacinas, cidade não tem nem 50 mil habitantes. se você conseguir vacinar, imagina a fila do postinho de saúde, está maluco. Isso vai ser um negócio de louco, entendeu? Vai ser um negócio de louco. E outra coisa. Só na fila, se não tiver Covid, já está todo mundo contaminado. Já está, aí vai ser uma outra forma de transmissão. Então, é tudo complicado. Por isso que eu falei, eu já tenho um propósito, já, com essa questão dessas eleições aí, que aqui no Brasil, né, eles gostam de empurrar, aí eles pensam em tudo, mas falou em político, falou em eleição, todo mundo quer, não, tem que votar, tem que votar. E os políticos dão um jeitinho de abrir uma exceção para ir votar, né. Eu, a minha posição, com relação a isso, não, nunca fiz isso, sempre fui votar, nem se fosse para ir lá votar em branco, né, ia lá e votava. Mas, assim, dessa vez eu não voto, não vou votar, certo? Aqui em casa ninguém vai, até como um protesto também, porque não tem condições sanitárias para votar. Sabe o que é o pior? Você faz aquela fila lá, pô, não é nem a votação, tipo, o pessoal está saindo para fazer campanha política, não tem cabineiro, o cara está fazendo carreata, não importa, aqui quando vê o toca, até um... Não dá para entender o negócio disso não. O vereador aqui que foi conhecido está aqui na porta de casa aqui fazendo, né, para conversar comigo, pedindo voto, que é coisa toda tal. Não dá para entender, entendeu? Eu acho que agora... fica em casa, fica em casa, fica em casa. Aí sai de casa para o dia 15 votar, né? Sai de casa para fazer... Parabéns. Fazer campanha política. Ô, Zé, mas aí, tipo, você não vai votar. Aí, por exemplo, você pode colocar a justificativa lá por causa do corona? Sim, você pode, qualquer justificativa, problema de saúde, você tem direito, nesse caso. Aí, depois, você pode ir no cartório, você tem quase, mais dois anos, sei lá, você vai lá, você paga, acho que três reais em alguma coisa, quatro reais, sei lá, coisa assim, e você justifica se você não pode votar, etc, tal, é um direito do cidadão. Entendi. Para que eu vou colocar minha vida em risco, ou vou colocar a vida da minha família em risco, né? Se você não pode ficar em ambiente... Então, ainda mais que vai muita gente, vai, tipo, a cidade inteira lá. É, aquela fila, ah, vai ficar um metro, e daí, o cara, ele dá uma espirrada aqui, pega na tua cacunda aqui, meu filho, já era, um metro. Tem que levar um guarda-chuva, o maluco. É, exatamente. A gente vai levar um guarda-chuva, assim, já era. Ah, não, infelizmente, assim, eu já não sou muito ligado à política, sinceramente, já não sou muito chegado a essas questões de política, acompanho política, tudo, mas eu não tenho esse posicionamento se definido, eu sou muito crítico, entende, com relação à política dos extremos, etc, tal, não sou chegado, nunca votei no governo PT, por exemplo, só para você ter uma noção, foi 16 anos, nunca, eu sabia que ia ser uma espécie, bom, mas eu conhecia, né, na hora que eu via a pergunta. É, tipo, quando você questiona muito, você fica muito desconfiado, aí você acaba... Exatamente, aí, não, e como foi aparecendo aqueles casos de corrupção, 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 né, sempre tive dificuldade, e agora, com esse extremismo que há no Brasil, agora você sai de um lado, vai para o outro, você sempre bota nos neutros, né, Zé? Eu tento buscar um candidato que pelo menos tenha uma, você pelo menos, você projeta, assim, tipo, uma aspiração que seja melhor, que tem um, mas às vezes o discurso do cara, que tem uma coisa, depois é outra, na hora que entra, ele muda completamente, é, não é que você tenta buscar um perfeito, você tenta pegar um que é menos pior, é, exatamente, você escolhe o menos pior lá, é, tipo, não tem nenhum que é perfeito, mano, não existe, e outra, uma coisa é você ter um discurso, outra coisa é você assumir o poder, né, aí você vê que o negócio não foi, igual o Fernando Henrique, ele disse certa vez, quando ele, ele se tornou presidente, ele diz o seguinte, esqueçam que eu escrevi, porque o Fernando Henrique é um, é um grande sociólogo até hoje, está com 90 anos, é um grande sociólogo, né, aí diz assim, esqueça que eu escrevi, por quê? Porque não dá para colocar em prática o que ele pensava na melhoria da população, como político, na autonomia que ele tem, entende? Então não dá para colocar em prática, então esqueça o que eu escrevi, então essa foi a frase do Fernando Henrique Cardoso, eu falei, então, eu até achei que esse partido aí, que estava surgindo aí, esse partido novo, até comecei a pensar, falei, será que esse pessoal aí tem uma proposta diferente, não sei o que e tal, mas a conclusão que eu comecei a chegar é que é o mais do mesmo também, não muda nada, entendeu? Muda nada. Então o partido novo da hora aí também, que parece que tem as propostas legais, então, é esse partido novo que eu estou falando, exatamente esse partido. Não, não, o partido novo que eu estou falando é, o partido novo chama Patriota, o partido, tem umas propostas legais, Mas você viu quem foi candidato presidente deles lá, na eleição passada? Eles colocaram um pastor louco, você lembra lá do que pastor louco, que participava da, o pastor dizia que não, ele tinha 1% de intenção de voto na eleição de 2018, eu esqueci o nome do cara, Cabo não sei o que lá, que teve uma visão, Cabo Daciolo. Isso, Daciolo, isso aí. Aí teve uma visão, que ele já era presidente do Brasil, que toda nação brasileira seria evangélica, um cara louco, totalmente pirado. Mas o Cabo Daciolo não era do Patriota não, era? É, era Patriota, sim senhor, era do Patriota, agora nem sei qual que é o partido que ele está agora, entendeu? É do Patriota, o cara totalmente piradão, perado, cara, o que que é isso? Esse cara, esse Cabo Daciolo, ele é loucão, ele era doido de tudo, andava com a Bíblia, debaixo do braço, chegava lá no Cabo Daciolo e tal, mas ele era pirado, foi o cara que tá louco. Meu Deus. O presidente desse, nós estamos ferrados. Mas beleza, oi, pode falar. Mas eu acho que assim, hoje geralmente, o que a gente tá olhando agora, não é nem um presidente, ou alguma coisa que seja bom pro país, é que não faça mal, que não seja corrupto, você não tá procurando nem mais alguém que faça alguma coisa diferente, agora você só quer saber de alguém que não seja corrupto, igual foram antes. É por isso que o Bolsonaro, na eleição do Bolsonaro, por que que o pessoal votou no Bolsonaro? A maioria que votou no Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro, não é porque tem como afinidade o Bolsonaro, pelas falas do Bolsonaro, não foi por isso, foi porque se recusou a votar no PT, por causa da corrupção. É, às vezes não concorda nem com as pautas, nem com as pautas e com os discursos dele, mas... Não, exatamente. Mas acho melhor... Eu acho que ele tinha um... O Bolsonaro tava sem nenhum negócio de corrupção lá, um negocinho, né? É, aquele pregado, é a bandeira dele, né? Mas foi um voto anti-PT. Então como foi um voto anti-PT, porque o povo já... Porque não tava dando não, tipo... Não estava mais. Toda obra, toda coisa, tipo, os caras faziam, sei lá, um estado... É, Petrobras. Era um estado pro governo, um estado pro... Pro cara que lavava o dinheiro, tá ligado? Igual aqui em casa, por exemplo. Tipo, o meu pai, ele... Ele concorda com algumas coisas do discurso do Bolsonaro, e outras ele não concorda. Só que o meu pai se negou a votar no PT por causa que, tipo, era muita corrupção. Então, ele era anti-PT, ele não era a favor do Bolsonaro. Ele era o voto anti-PT. Não, e o pior é, tipo, tem petista que nem acredita até hoje que o PT roubou, entendeu? Então, aí você tem essa radicalização, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Então, se você falava, por exemplo, a direita fundamentalista não aceita o Bolsonaro é um deus e não é. A esquerda fundamentalista, o Lula é um deus no robô, etc. É um coitadinho. Não, mas isso aí... Isso não é questão. Então, o cara é condenado, o cara é ladrão. Eu tô falando... Aí o pessoal vem falando assim, não, foi perseguido politicamente, pelo amor de Deus. A questão é ter prova. Então, tipo, teve prova de que o Lula fez o que fez, teve prova de que o Lula acabou com o país, e aí tem gente que não acredita ainda, entendeu? Deixa eu falar. Ô, Zé, você já viu um condenado fazer live no Instagram? O que que é isso? O que que é isso? Dá pra... Bom, no Brasil... No Brasil... Privilégios, privilégios. É, no Brasil... Tá maluco. Agora, nessa polarização aí, talvez a gente tenha um candidato para 2022, eu não sei se vai acontecer isso de fato, mas parece que vai. Talvez vai ter um tal de Sérgio Moura aí, no meio da história aí, né? Aí, eu não sei como é que vai ficar esses votos aí, esses indecisos, digamos assim, que vota contra a esquerda ou que vai votar contra a direita, essa opção do Sérgio Moura, né? Porque essa opção da Lava Jato, que trouxe tanto aquilo que a... Não sei quem foi, a Mariana Tainá, que falou aí agora há pouco, trouxe tanto essa questão da corrupção à tona no Brasil, né? Desde 2013. Então, a gente vai ter uma outra opção. Vamos aguardar para ver o que vai ser. Mas o Moura também não é muito confiável, não, né? Não, ele não é político, né? O Moura não é político. Mas não é o cara de se confiar, né? É, mas aí você é de direita, Gabriel, tipo... Não, mas eu acho que já abriu... Aí vai abrir uma opção entre a direita e a esquerda aí, que talvez... É, exato. Tipo assim, o Gabriel... É, o Gabriel é de direita, só que aí, vamos supor, quem não quer nem PT e quem também não está gostando nem do Bolsonaro, que quem acha também que o Bolsonaro está fazendo muita coisa errada, vai ter uma outra opção. É, e vota no Moura. Vamos aguardar. Quem viver, verá. Vamos ver o que vai dar isso, né? Mas a política... Eu sou muito pessimista com relação à política, né? O discurso político. Mas beleza, então, assistem o intervalo de vocês. Semana que vem eu volto com vocês. E semana que vem, na quinta-feira, a gente tem a prova de química, tá? Depois eu deixo, eu marco com vocês lá a prova, a matéria, etc, tal, mas é pouca matéria. Prova tranquila, pode ficar cegado. Química é fácil, matéria é medíocre. Obrigado. Obrigado.